Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui em Fala Melito. Hoje estamos com mais um vídeo aqui nesse canal e mais um react, né, que vocês sempre estão pedindo pra mim. Não esquece de me mandar lá na salinha do Discord, na... na... na salinha... eu tô até bugado porque é tanta coisa que eu tô falando, tanto vídeo que eu tô gravando que eu já tô ficando meio doido da cabeça, mas enfim. Lá no meu Discord tem a salinha react, então se você não mandou seu react ainda pra mim fazer, pelo amor de Deus, você tá perdendo tempo, né? Ah, pelo amor de Deus. Enfim, e hoje vamos ver um vídeo, então já vai deixando o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamos ver o que? Baje e Shifuio responde. Pois é. E já se prepara, né, porque como vocês estão vendo... Oi gente, tudo bem com... Pera aí, meu Deus do céu, estourou meus ouvidos aqui. Como vocês estão vendo a cara do Shifuio, eu acho que algo aconteceu, né? Acho que algo aconteceu. Enfim, vamos pro vídeo e é nóis. Com vocês aqui, quem fala é o Baje e hoje estou aqui com o Shifuio, então já vai deixando o like, comenta aí, Baje e Shifuio aí embaixo, deixa o like e compartilha. Comenta aí, Baje e Shifuio aí embaixo, fechou? É nóis. Então manda lá e se inscreve no canal. Pera aí que tá chapando já, meu filho. Baje, né? A pergunta é pro Baje, ó. Por que você... Eita, mas pelo amor de Deus, a burrice e a coisa aqui vai... Olha, tá elevando. Vamos lá. Por que você resolveu ajudar o Shifuio quando ele tava apanhando? Tá vendo? Foi? Se eu não me engano, eu fiz o react desse vídeo do Baje conhecendo o Shifuio no dia que ele foi salvar, alguma coisa assim, mano. Alguma coisa assim. E a pergunta pro Shifuio é, por que o Baje te trata tão bem? Você acha ele bonito? Você gosta dele? Manda um salve e amo vocês. É isso. Eu resolvi ajudar o Shifuio porque eu fiquei com muita dó dele. Eu ajudei, mas eu acabei te batendo, né? Mas você sabe por que eu te bati, né? O rosto inteiro. Foi por uma boa causa, né? E a pergunta pra você é por que... Eu não lembro por que não, mas tá bom. Aceitei. O Baje te trata tão bem. E se você me acha bonito, se você gosta de mim, tio... Essa pergunta tá meio pá, hein, tio? Essa pergunta tá meio estranha, ô... Eu não entendi nada, mas tá bom. Vamos lá. Uma pergunta pro Baje de novo, ó. A Letícia Oliveira mandou Shufuio e o melhor playboy... Nossa, mas Deus do céu... A burrice vem junto com a pergunta... E o melhor playboy sim ou claro? Essa foi a pergunta pro Baje. A pergunta pro Shifuio... Meu Deus do céu, não dá. Por que vocês dividem o Yakisoba? Amo vocês. Melhor playboy da Brau... Da Brau Hala. É o que apanho e ele que tá louco. É o que apanho e ele que tá louco. Da Brau Hala é fácil. Da Brau Hala. Da Tomã. É óbvio, né, tio? O cara é top, o cara é playboy, pá. Mas, mano, daquele pique, daquele pique. E por que você... Por que a gente dividia... Aqui não tinha romance nenhum ainda. Até depois, né, virar uma baitolagem. Mas vamos lá. Soba mesmo. Não faço a mínima ideia. Você só vem e pega com seus... Tá uma boiaque soba, né? Ei! Eu não lembrava dessa resposta aqui não, hein? Ainda bem que tem o reverb hoje em dia, né, Thiago? Já bota aí, filho. Pelo amor de Deus. A pergunta é da Stella Shen. Baji, você bateria no Shifuyu? E aí, você bateria no Shifuyu? Comenta aqui embaixo. É certeza, né? Pelo amor de Deus. E a pergunta pro Shifuyu é... É verdade que você agora largou o Baji pra virar amigo do Takemichi? Ih, BOzão. Então, mano, eu bati nele mesmo, pra um bem maior da tua mãe. Quem tá ligado, tá ligado. Quem não tá ligado, não tá ligado. E agora é verdade que você me trocou pelo Takemichi, tio? Você tá ficando louco no bagulho também? Pô! Nossa, pera aí. Deu uma encostada ali que eu achei que ia dar um beijo, hein? Pelo Takemichi, tio. Você tá ficando louco no bagulho também? Pelo amor de Deus. Ó, ó, ó. Que que é isso? Dois loirinhos. Dois loirinhos no bagulho. Agora é só juntar os loirinhos e fica tudo... Ó, fica tudo. Sai fora, tio. Não, cara, tio. É os loiros do banheiro, né, filho? Pera aí, então. Você lembra muito bem disso aqui, né? Ei! Foi na minha cara, gritei, chorei. Deixa eu deixar aqui antes que, né, aconteça uma coisa pior do que essa cara aí amassada, tio. Meu Deus do céu. Tá maluco, Jão. Próxima... Tá pedindo socorro. Filho da mãe. Cês tão vendo? A Sabrina mandou assim pro bagulho, ó. Cite os três piores participantes da Tomã. E mandou pro Shifuio. Em uma escala de 0 a 10, quanto você odeia o Kisaki ter tudo? Vamos ver. Gosto do... Vamos ver. Takemichi, Takemichi e Takemichi. Eu acho que ele é mais saco de pancada. Complicado. Ele é o nosso saquinho de pancada, pá. Na verdade é mais meu, né? Porque só socão no zóio. E uma escala de 0 a 10, quanto você odeia o Kisaki ter tudo? Ah, cara. 10. Ó, Valhalla Brasil mandou assim. Baji, você no fundo mama... Mama o Takemichi. Olha as perguntas que vocês mandavam pro Baji e pro Shifuio. Shifuio, você prefere a Tomã ou a Valhalla? Amo vocês. Eu odeio Takemichi. Não amo esse cara não, tio. Pocas ideias, mocinha do carai. Do carai. A revolta. Né não? E apanhou junto com esse aqui, ó. Apanhou junto com esse aqui. Eu concordo. Que se intrometer, se pagar de pá. É, que batei em mim. Ó, se lascou, tio. Apanhou. E aí, tio, você prefere a Valhalla ou a Tomã? Claro que a Tomã, né? Valhalla tem aquele dita lá. Ó lá. Você sabe porque eu tô lá, né? Tá investigando tudo. Tá investigando tudo pra Tomã. Sabe o que é mais engraçado? Que nessa época aqui, o Shifuio sabia que o Baji tava investigando a Valhalla. Mas aí passou muito tempo da história e até hoje ninguém dos outros participantes sabia do que tava se tratando ali dentro da Valhalla com o Baji, entendeu? Só sabia o que o Baji tinha virado lá da Valhalla, mas era um negócio meio assim e o Baji nunca conseguiu explicar. Né? Complicado. E no mangá vocês sabem que é mais ou menos isso também e o Baji ainda morre. Por sinal, ele ainda morre, né? Sem ninguém saber que ele tava lá querendo salvar a Tomã. Pois é. Só eu acho que o Shifuio que sabia, se eu não me engano. Ó, o Laís mandou assim pro Baji. Se você pudesse apagar alguém do mundo, quem seria? E pro Shifuio, quem é a pessoa que você mais admira? Vamos ver. Falar, né? Que eu odeio aquele loirinho. Mocinha, peitinho de pombo. Peitinho de... O Baji já queria apagar o Takemichi, né, filho? De pombo. E esse aqui tá envolvido com esse aí, viu? É, tio. É você mesmo. Fica andando com esse moleque aí agora que eu saio da Tomã. Tomã, tudo. Tá metendo o local com o Leite. Já percebi, já. Quem é a pessoa que você mais gosta? Eu admiro o Baji, galera. Baji, ó o Baji aqui. Deixa você comigo ficar andando com aquele merdinha lá, tio. Caso... Cês já repararam que o ciúmes já rolava ali, né, filho? Aí era um caso, filho. Que aí, ó. Foi há muito tempo construindo, entendeu? Baji já foi construindo um casinho com o Shifuio ali há muito tempo. Cês não têm noção, não, filho. Ó, o caso do Toraclips mandou assim pro Baji. Você ainda tem o uniforme da Valhalla? E pro Shifuio, você entraria na Valhalla junto com o Baji? Vamos só ver, né? Pelo que eu vejo ali é que o Baji já tá com o uniforme da Valhalla. Eu acho que você não tá acompanhando as coisas por aí não, hein? Muitas das pessoas mandavam perguntas sem acompanhar os episódios, tá ligado? Porque quem não lembra era basicamente uma continuação, né? Durante um bom tempo foi uma continuação da história, só que muita gente não acompanhava, né? Então, moscou. Gado, rei Lacoste, indomável, só as predadoras vindo pro pai, ó. Eita! Eu entraria na Valhalla assim, cara. Só pra investigar com o Baji, mas, né? Eu acho que eles iam me querer lá. Eu acho que você não tem muito peito, né, também pra entrar lá, né? Ó, a anônima de Tóquio mandou assim pro Baji. Se você odeia tanto o Takemichi, por que vivi andando com ele? E pro Shifuio, o que você tem a dizer com tantas fãs querendo casar com você? Vixe, laurota da grande essa daí. Casar com você? Vixe, tio. Toma, ai, toma. Toma, toma, toma. Eu tô falando que esse moleque, mocinha, tá andando com esse moleque, com o peitinho de pombo. E eu odeio tanto o Takemichi porque eu vivo andando com ele? Porque o bagulho é louco, o processo é lento, entendeu? O Takemichi é uma mocinha, ele fica enchendo. É que não tinha muito o que fazer, na real, né? Takemichi tava ali na tua mãe e não tinha o que fazer. Tinha que aceitar, porque o Mike queria, porque queria que o Takemichi continuasse ali, entendeu? Ó, o JJ mandou assim, Baji, como se sente sendo o mais perfeito do anime? E pro Shifuio mandou, Minha amiga Shippa, você e o Baji, você é contra ou a favor dela? Eita, mas aqui a gente vai descobrir se rolou mesmo, hein, alguma coisa. Ixi, tio, sai fora, João, sai fora, João. A ideia é errada, hein, tio. Sai fora, tio. Bagulho estranhão. E eu já sei que eu sou o mais perfeito do anime, que o pai, as gatinhas chonas, ó. O pai chega como, ó, ó. Aqui, ó. E aí, bebê? Vamos tomar uma? Nossa Senhora, mas que cringe, meu Deus do céu, amado. Gente, pelo amor de Deus, deixa o like se você quer mais e-act como esse, ó, tá, a dicção já foi tudo embora. Beijo, tchau, deixa o like, se inscreve, ah, não, pelo amor de Deus, ah, Ave Maria, Deus que me livre.